Alô galera, bate a mão e bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Esse é o som que vem do interior Vem falando de amor e das coisas do sertão Venha comigo uma teatriz, seu senhor Jogue a paixão, cancora, diga adeus, sua solidão Venha comigo uma teatriz, seu senhor Jogue a paixão, cancora, diga adeus, sua solidão Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Essa festança começou a noite ser Quero ver o chão prender, navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia, onda nova sensação Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia, onda nova sensação Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé Alô galera, bate o pé